Música 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 Alô? Ai... Eu me afloco porque este mangás põe o móvel Bruce Porra, mas nem porque eu queria que ia põe um gás que este é teódo E nem que a primeira vez que um gás te refalha A sua cena e nem outro continua a fazer não é mesmo Ah Ah, então se assim tos tão nem lugar então Quando bufei-me a minha uns batidas me empanha móvel Má deus nada que aconteceu ainda vou querer pôs Fá minha Rony Porque eu vou fazer-me assim Era o seu bom, tava a fazer bem-me infeliz Não confia na boa, hoje não te arrependi Que eu vou chamar-me em móvel Nem que eu mando uma mensagem, nem que eu vou mandar minha voz E eu vou dizer que eu confia na boa Mas não vim bubindo a um papel Ei, bubindo a um papel Ei, que eu vou chamar-me em móvel Que eu mando uma mensagem, nem que eu vou mandar minha voz E eu vou dizer que eu confia na boa Mas não vim bubindo a um papel Ei, bubindo a um papel Ei, que eu chamar-me em móvel Que eu mando uma mensagem, nem que eu vou mandar minha voz E eu vou dizer que eu confia na boa Mas não vim bubindo a um papel Ei, bubindo a um papel Não vim bubindo a um papel Não vim bubindo a um papel Não vim bubindo a um papel Ei, bubindo a um papel Ei, que eu vou chamar-me em móvel Que eu mando uma mensagem, nem que eu vou mandar minha voz E eu vou dizer que eu confia na boa Mas não vim bubindo a um papel Ei, bubindo a um papel Ei, que eu chamar-me em móvel Que eu mando uma mensagem, nem que eu vou mandar minha voz Mas não vim bubindo a um papel Ei, bubindo a um papel Ei, bubindo a um papel Que eu chamar-me em móvel Que eu mando uma mensagem, nem que eu vou mandar minha voz Mas não vim bubindo a um papel Ei, bubindo a um papel Ei, bubindo a um papel Ei, 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 ei